Olá galerinha do meu canal, estamos saindo aqui do bairro Tablada, onde eu gravei um vídeo outro dia Nós vamos lá na bicha Governador Galvez, que é uma cidade Gente, isso aqui é um museu, isso aqui vem em Rosário, vale muito a pena você vir conhecer esse museu Eu ainda não fui, mas assim que eu for, vou gravar um vídeo aí pra vocês Aqui é o exército, como eu falei, a gente tá indo lá numa cidade, gente A cidade se chama Governador Galvez, né? Vamos ver se é longe, vamos ver se é perto e vamos que vamos Gente, do bairro Tablada até aqui não é longe, a gente vai atravessar a Circunbalação, a Circunbalação tá em cima aí A gente vai passar por debaixo e já estamos na cidade Governador Galvez Gente, na minha cidade isso seria outro bairro Por exemplo, onde eu moro tem bairro da Cidade Nova, tem a Compensa Aqui já é outra cidade No Brasil isso é considerado um bairro porque é muito perto Não, mas é outra cidade Aqui a gente tá em Vicha Governador Galvez, uma outra cidade, outro governo, né? Outro tudo É... uma outra cidade E estamos aqui, ó Eu moraria aqui tranquilo, gente Os bairros, as casas, ó Tem tudo, comércio, é uma cidade Com tudo dentro Banco Tudo, tudo, tudo Formato das casas, é engraçado, né? Porque eu acho engraçado aqui na Argentina que é bem baixinho, ó Bem baixinho as casas Aí se tu esticar teu braço, tu toca no teto E na minha cidade, pelo menos, a gente já faz as casas altas, né? Porque é muito quente Olha só o tamanho dessas casas A gente vai lá pro outro lado A gente tá buscando o endereço aqui pelo GPS Mas é uma cidade bem legal, gente Eu gostei Eu confesso que antes eu tinha medo de vir aqui Porque eu tinha medo de ser perigoso De ser muito longe E agora, qualquer coisa, eu venho aqui Gente, a gente se perdeu Vamos lá pro outro lado A gente tá na altura certa Mas é lá do outro lado Então, gente A gente chegou aqui, ó Na... Aqui, gente É uma cidade Cidade Governador Galvez Tá, mais ou menos A gente chegou 11 minutos De Rosário pra cá De moto Olha só como, ó Gente, se me desse uma casa Eu venho a morar aqui Sem problema algum Sem problema algum Porque 11 minutos de moto Pra mim, se você tem carro Tem moto Nada é longe E deve ser barato Os aluguéis aqui Também Não deve ter tanta burocracia Pra alugar, né? Mas, gente Se você não tem moto Não tem o transporte Tá bem longe de Rosário Bem longe mesmo Bem longe 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 A gente se perdeu Um pouquinho aqui Pra encontrar A endereço da mulher A gente vai fazer uma entrega Gente, entrega realizada Com sucesso Já entregamos o pedido Da moça, ó E seguimos aqui Olha, gente Como é as casinhas Tão pequenininhas, né? Acho tão engraçado Que no Brasil As casas são muito altas São altas, né? Olha só as casinhas E vamos que vamos, gente Agora vamos voltar Pra Rosário Gente, quando eu falo que Ah, foi 11 minutos Então não é longe, gente É porque eu tô aqui No bairro Tablada O bairro Tablada Tá colado Com vista Governador Galvez Então, de Tablada Pra cá é 11 minutos Mas lá do Centrão mesmo Ou de uma parte mais Lá da Do norte ali Do De Rosário Isso tá muito longe, gente Corta Assim como ela são Passa por baixo Como vocês viram Quando a gente veio aí A gente passou por baixo Da Circumbaração Da Autopista Olha só, gente Que casa linda, né? Você vê que tem uns formatos Bem antigos Assim, ó A arquitetura Olha só Uma praça Que é típico de Rosário Todo lugar tem uma praça Cerário tem pouca gente Mas mais tarde Vai lotar Olha as casinhas, gente Parece casa de boneca Assim, né? De tão pequenininha Eu acho engraçado Porque os argentinos Eles têm uma altura Na maioria São bem altos, né? Nessas casas pequenas Como fazem? Ó, gente Tem carniceria Tem loja Tem tudo É uma cidade Agora a gente Estamos voltando Pra Rosário, ó Vamos aqui Vamos passar de novo Por baixo da Circumbaração E vamos voltar Pra Rosário Gente, espero que tenham gostado Do meu vídeo, né? Mostrando um pouco aí Dessa cidade E eu tenho um vídeo também Gravando em Pérez Que eu já fui em Pérez Eu já fui no 7 de setembro, né? Que eu marquei pra vocês aí Então quando eu fui em outro bairro Baigória Eu já fui e não gravei Mas eu vou gravar em Baigória Baigória passa por debaixo da ponte E é isso aí, gente Deixe seu like Curte e compartilhe desse vídeo E nos vemos no nosso próximo vídeo Tchau